Tô aqui fazendo valer o ditado de quem é vivo sempre aparece. Fala, galera, tudo bom? Sim, eu sumi. Sumi. Deu crise de criador de conteúdo, não sabia meu papel mais aqui. Em paralelo a isso, tava burnout por causa da faculdade, tava esgotada, ingressei em duas peças direto, enfim. A vida virou uma bagunça no segundo semestre de 2021, então eu parei com a criação de conteúdo no geral, tanto aqui quanto no Instagram, mas 2022 já entrou organizado, já estamos aqui com nossa rotina organizada e o conteúdo vai voltar tanto aqui quanto no Instagram, com algumas novidades que estão vindo nos próximos meses. Então, estamos aqui com o primeiro vídeo do ano. Quanto custa esse bendito sistema de saúde, plano de saúde americano? A gente vê, a gente escuta muito de todo mundo, de todo lado, quem mora aqui, quem não mora, que nossa saúde nos Estados Unidos é muito cara. Tá, mas quanto que é? Como é que funciona? E quem vive aqui? Porque nem todo mundo aqui é rico, poucas pessoas aqui são ricas. Como é que a galera faz? E eu tô aqui pra explicar, pra dar valores e pra você que tá vindo pra cá entender e saber escolher um plano pra você. Porque a minha humilde opinião, eu não recomendo a ninguém que more aqui nos Estados Unidos ficar sem plano de saúde, eu acho muito arriscado. Esse é um assunto que muitos americanos, meu marido mesmo, se confunde que só eu que explico pra ele, porque eu fiz umas aulas na área da saúde em questão administrativa, de... Como é que fala? Billing? É... Cobrança, contabilidade, enfim. E então eu tô muito mais à par desse assunto do que até o meu marido, que é cidadão americano. Então, enfim, vamos que esse assunto é importante e eu não vejo ninguém falando disso na internet, imagino porque é confuso. Então, eu tô aqui pra explicar mais pra frente no vídeo. Vai ter exemplos reais, com valores reais, comparando, enfim. Deixa eu já explicar algo desde o início. Quando eu usar a palavra residente aqui, eu não estou me referindo a quem mora aqui fora de status, porque é como os planos fazem a diferença na hora de explicar quem tem direito e quem não tem. Então, não tô julgando ninguém, tô só explicando o que o termo residente vai englobar nesse vídeo. Porém, eu vou trazer aqui uma opção de plano de saúde pra quem também está fora de status, vai ser no decorrer do vídeo, eu vou explicando. Então, tem opção pra todo mundo. Começando do começo, como que funciona? Eu tenho um vídeo comparando o sistema de saúde americano com o brasileiro, e aí eu explico um pouco de como que tá, como que funciona. Mas, resumindo um geralzão, basicamente, nos Estados Unidos não existe saúde pública. E antes que venha, porque no último vídeo, quando eu falei isso, eu recebi um comentário não muito educado, mandando eu estudar. Tá bom. A forma como a pessoa falou me incomodou. Quando eu digo que não tem saúde pública, o sistema é privado. Os hospitais são privados. Não existe um hospital do governo. Existem algumas instituições, como, por exemplo, o Clanned Parenthood, vou deixar o nome aqui, que é focado em saúde da mulher, que ele é uma organização sem fins lucrativos, e eles recebem algum suporte do governo. Tem ali, como é que eu posso falar? Tem um link com o governo, não é do governo. Não é que nem o SUS, que é 100% do governo, criado pelo governo. Tipo, tudo ali é público. Não tem isso aqui. O sistema é privado. O mais próximo de algo oferecido pelo governo são alguns planos, que eu vou explicar aqui. E quando eu digo oferecido, é porque também não é na vibe do SUS, de graça para todo mundo, etc. Tem uns pormenores. Ao meu ver, todos eles você paga de uma forma ou de outra, com exceção de um que eu vou explicar, tá? Então, vamos lá. Então, quais são os planos que existem aqui? Quais são as opções de planos de saúde que a gente tem aqui? O primeiro que eu vou mencionar é o Medicare. O Medicare, ele é, num geral, para aposentados. Tem algumas outras pessoas que se encaixam, mas, se não me falarem a memória, o grosso alvo, o público alvo, é a galera aposentada. É oferecido pelo governo, oferecido. Para cidadãos e para residentes. Esse Medicare, ele tem vários tipos. Tem o tipo A e o tipo B, que são os mais comuns. O tipo A é para emergências, etc., que é de graça para quem contribuiu com os impostos por tantos anos. Se você contribuiu menos, mesmo que você seja cidadão americano, você vai pagar um pouquinho. E o tipo B é para consultas, etc., coisa mais preventiva, que não seja emergência. E esse tem que pagar uns 150, 200 dólares, mesmo que você tenha contribuído a vida inteira para os impostos, etc. Tem uns outros tipos também, mas esses são os mais comuns. A gente tem também o Medicaid, que é para, de novo, residentes e cidadãos, que estão abaixo da linha da pobreza. Tem um salário específico muito baixo. O Medicaid também engloba pessoas com invalidez ou com alguma disability, alguma deficiência. Dependendo do estado, engloba gestantes. E, dependendo do estado, engloba criança. Alguns estados têm o CHIP, C-H-I-P, que é para crianças específicas. Mas o Medicaid e alguns estados, eles englobam um grupo maior. Então, acaba sendo um plano que muda, varia de estado para estado. Tem o Tricare, que é para quem é militar e tal. Então, nem vou falar muito disso aqui. E aí, a gente vai para a opção de... Para pessoas que não são nem na linha da pobreza, nem aposentados e nem militares, que é o Marketplace. O Marketplace é o famoso Obamacare, que é o Affordable Care Act, que foi uma forma, eu acredito que seja algum acordo entre o governo e os planos privados. Porque, quando você compra pelo Marketplace, mesmo que você esteja comprando individualmente, você paga um pouco menos. Você, consequentemente, também tem acesso a planos mais... Eu não quero falar limitados. Eu vou explicar como que funcionam os tipos de plano mais para frente. Mas você acaba tendo acesso a planos mais limitados. Mas, de qualquer forma, eles são um pouco mais baratos. E também, infelizmente, só para residentes e cidadãos americanos. O problema do Marketplace para imigrante, que está aí no trajeto do Green Card, é que, na época do Trump, se você usasse o Obamacare, você ia ter problemas para conseguir o Green Card por causa do Public Charge. Só que o Biden tirou o Public Charge. Ou seja, sinceramente, é algo que vai e vem, pelo que eu estou vendo, de acordo com políticos. Então, na época que você estiver no seu processo do Green Card, pergunte à sua advogada se vai dar problema usar o Obamacare no seu processo. Uma forma muito comum, que é como eu e meu marido, a gente tem plano de saúde aqui, é através do seu empregador. Quando você arruma um emprego, muitos empregos aqui, que é como a grande maioria dos americanos conseguem plano de saúde aqui, os empregadores oferecem como benefício plano de saúde. Plano de saúde, dental, dental? Dentário, desculpa. Plano de dentário, vision, tipo óculos e tal. E aí, quando você, por exemplo, se eu fui contratada, eu ou não pago, ou pago uma taxinha pequena, e aí os dependentes pagam também taxas menores, enfim, mas pagam um pouco. O meu marido, no emprego dele, ele não paga plano de saúde para ele, mas ele paga para mim, na época eu entrei como independente, porque eu não estava trabalhando ainda. Eu arrumei um emprego, e também tem plano de saúde, mas eu pago 40 dólares por mês, porque eu escolhi um plano... Eu tenho histórico de saúde, né gente? É histórico de doença, comorbidade, enfim. Então, eu preciso de algo um pouco mais amplo, e aí eu escolhi, eu pagar uma taxa de 40 dólares por mês. E não é tão difícil assim, empregos aqui oferecerem plano de saúde. O Starbucks oferece plano de saúde, sabe? Eu trabalhava lá e eu tinha direito igual. Então, apesar do sistema ser muito caro, se você não tiver plano de saúde, realmente vai ter uma conta astronômica na tua casa, mas quando você tem a opção de ter o plano de saúde pelo empregador, etc., você se torna bem mais barato. Não é baratíssimo, não é de graça que nem o SUS, mas é algo... Double. É algo possível de você botar nas suas finanças. E aí você deve estar se perguntando, tá, Verônica, arrumei um emprego, tô com meu plano de saúde, e se eu for demitido? Se você for demitido, e a sua empresa é composta por 20 empregadores, eu acho, ou mais, você vai ter direito ao COBRA. O COBRA, ele é... Ai, eu esqueci a definição dele. Mas, basicamente, você consegue manter o seu plano de saúde pelo mesmo preço, se não me falo na memória, por um ano e meio. Se a sua empresa se qualificar, quando você for contratada, você vai receber uma carta, porque eu recebi, não acabei de receber. É... E aí você consegue. Mas o meu marido saiu de uma empresa que não tinha direito ao COBRA. Então, a gente teve que pagar a nossa parte e a parte que a empresa pagava pra gente, pela gente, né? Então, a gente subiu aí um pouquinho que a gente tinha que pagar por mês, mas ainda era mais barato do que contratar individualmente. Quando eu digo individualmente, eu digo direto com o plano. Tá, Verônica, mas e a galera que não tem status? Como é que eles fazem? A maioria não tem plano de saúde, ou a maioria só usa quando realmente tá numa emergência, e aí receber conta, renegocia com o próprio hospital. E eu quero deixar claro que eu não tô incentivando ninguém aqui a vir e ficar fora de status, tá? Pelo amor de Deus, legalmente, não posso fazer isso, não tô falando nada disso. Mas, se você se encontra nessa situação, ou se você conhece alguém que tá nessa situação, a opção é contratar individualmente direto com o plano, o que sai mais caro, tá? Mas, quando você compara a uma conta de hospital sem ter plano, é a questão de perspectiva. É caro? É caro. Mas a conta, quando você não tem plano, é tão mais cara que o gasto por mês se torna menor. Mas, enfim. Uma coisa pra você ter em mente é que mesmo se o seu plano de saúde for através do seu trabalho, ou se você estiver comprando individualmente com a empresa, existe uma época que é o Open Enrollment, que, se me falha em memória, é ali de setembro e novembro. Eu não lembro exatamente. Eu acho que é outubro, mas é ali naqueles meados. Que é quando você pode realmente aplicar. Eu acho que o único, a única exceção pra isso é divórcio. Tipo, se você se divorciou e você perdeu o plano de saúde porque era através do seu marido. aí eu acho que você pode contratar um à parte. Mas eu acho que tirando isso, você não pode nem entrar e nem sair. Então, tipo, eu arrumei um emprego depois que fechou essa época de entra e sai do plano. Então, eu ainda tô também no plano do meu marido até o ano que vem. Não o ano que vem, desculpa, o final desse ano. Então, tem que ter isso em mente. Entre em contato aí com o plano, pergunta quando é que é a época e tal pra você tá ligado. Uma outra opção pra quem também tá fora de status, outras duas opções, né? Uma são Community Health Centers que vai variar de cidade, estado, enfim, se tem ou não tem. Mas você consegue você consegue um care, né? Um serviço por um preço menor. Mas, de novo, vai variar. Se você é mulher e você tá preocupada com questões preventivas, etc., o Planned Parenthood tem taxas mais baratas. Em alguns estados, se você comprovar que você ganha até um certo salário e não ganha muito e tal, eles conseguem diminuir o preço, enfim. Então, tem essas situações, esses lugares que você talvez consiga negociar, mas eu não gostaria de contar só com eles, sendo bem sincera. E uma outra opção é que em alguns estados, e eu infelizmente só tenho a Califórnia pra mencionar, eles têm um plano de saúde que eles permitem quem tá fora de status também aderir. Por exemplo, o Medical, que pelas minhas pesquisas ele cobre pessoas até 26 anos e eu li alguma notícia que ia, ou que tá cobrindo quem é mais de 60 anos, não tô a par, não moro lá. Então, se você está nos Estados Unidos, tá sem documento, enfim, e tá procurando uma forma de ter plano de saúde, eu veria no seu estado algum plano estadual, alguma coisa do estado pra você poder ter acesso a um plano de saúde, se não, realmente, a opção que você com certeza tem, independente de onde você mora, é comprar diretamente com o plano de saúde. Agora, independente de como você conseguir o seu plano de saúde, pelo trabalho, de forma individual, doesn't matter, você precisa entender os tipos de gastos e cobranças que você vai ter com o plano de saúde, tá? Então, são quatro nomes que você precisa entender. Premium, co-pay, deductible, and out-of-pocket. O premium é a famosa mensalidade, quanto ela pagar por mês para ter o plano de saúde, seja pelo empregador, seja individualmente. Co-pay é a coparticipação, então, por exemplo, aí eu pago, sei lá, 300 dólares por mês para o plano do meu marido, tá? Mas sempre que eu visito o meu oncologista, eu pago 30 dólares de coparticipação. Quando eu vou para o meu médico da família, 10 dólares de coparticipação porque eu fui ali na consulta. E aí a gente tem o deductible. O deductible, ele é o valor que você precisa atingir do seu bolso para o plano entrar e começar a dividir os custos contigo. Geralmente, os custos plano versus o assegurado, o mais comum é ser 80% pago pelo plano e 20% o assegurado. Vai variar, tá? Mas o mais comum é 80-20. Esse deductible, se você compra individualmente, ele é um valor maior. Porém, pelo menos no plano que eu vou dar de exemplo aqui, você pode, existem alguns casos, por exemplo, saúde preventiva, alguns casos específicos, onde eles entram e dividem os custos com vocês antes, tá? E quando você vai pelo empregador, pelo menos na minha experiência aqui, eu já tive dois planos de saúde diferentes, do terceiro agora, o deductible é bem baixo. Mas quando você compra individualmente, o deductible é bem maior. Mas, enfim, deductible, o valor que você tem que atingir para o plano entrar e dividir os custos contigo com algumas exceções de saúde preventiva e tal, a gente vai ver aqui no PDF que eu tenho aqui. E o out of pocket, o out of pocket, ele é um limite máximo de gastos que você tem por ano. Por exemplo, quando eu fiz o meu tratamento, se você não sabe, eu passei por uma quimioterapia aqui nos Estados Unidos, o meu out of pocket, graças a Deus, era 5 mil por ano, individualmente, 10 mil a família, eu acho. ou seja, quando você soma o premium não inclui nisso, tá? Mas quando você soma a coparticipação e qualquer outros gastinhos que você teve que pagar, o deductible, tudo, se atingisse 5 mil, eu não pagava mais nada. Não pagava mais coparticipação, não pagava mais nada, porcentagem nenhuma, o plano cobre tudo. Com exceção do premium, ou seja, eu pagava 350 na época, 300 e pouco, por mês, tá? Isso é ignorado, mas toda a coparticipação, todos os exames, todo não sei o que lá, isso acumulava para esse out of pocket. Quando eu atingi 5 mil, eu não paguei mais nada, isso foi uma grande coisa, porque o meu tratamento não foi barato, mas eu só paguei 5 mil, porque tinha o out of pocket. Medicação, algumas estão inclusas, tudo depende de como o médico na hora de prescrever mostra por que você precisa. Se for um medicamento super novo e caro, o plano vai questionar por que você não está usando esse e está usando esse, entendeu? Mas tudo depende de como o médico coloca na prescrição. Mas geralmente medicação ou é incluso 100% ou uma porcentagem, é similar ao Brasil, se você ver um médico que está dentro da rede do seu plano, você paga menos, e se ele estiver fora da rede, vai pagar mais, ou o plano vai cobrir menos, e aí você acaba tendo que pagar mais. E isso eu estou falando de plano de saúde médico, tá? Dentista e óculos e tal, é a parte. Claro que você pode visitar um oftalmologista, mas se você for comprar o óculos, o plano não vai cobrir nada, a não ser que você tenha vision também, ou se o seu plano tiver esse benefício, mas tem que prestar atenção porque não é, não são todos que tem, sabe? Não é incomum você ter que contratar o plano de vision à parte. Dentário, dentista, sempre à parte. E uma outra coisa, uma outra diferença entre os tipos de planos que a gente tem aqui, é que existem o plano HMO, HMO, e o PPO. PPO é um tipo de plano que eu ainda não achei para contratar individualmente nas minhas pesquisas, então eu não sei se é só através do empregador, porque é o plano que a gente sempre recebe pelos empregos, pelo menos que a gente teve até agora, mas eu nunca achei na hora das minhas pesquisas ou ligando para lá para contratar direto, então não sei. Mas o PPO, você faz o que você quiser, se você quiser marcar um dermato amanhã, você marca o seu dermato, paga a sua coparticipação, enfim. O HMO, você é obrigado a ir para o médico da família e o médico da família vai ver se vai, se é suficiente para poder te encaminhar para o especialista, tal, tal, tal. É a estrutura dos planos HMO, porque o médico da família, ele serve realmente do que eles chamam de gatekeeper, que é realmente filtrar, sabe? Porque senão você vê muito especialista e esse é mais caro para o plano do que você vê o médico da família. Se você está contratando individualmente e você tem a opção, tanto financeiramente como o plano te dando a opção de um PPO ou HMO, vai no PPO. É muito mais fácil de lidar. Mas aí vai de pessoa para pessoa, de opções que você tem e tal. Tem o EPO, que é o EPO, que é literalmente uma mistura do HMO com o PPO. E aí vai variar de plano para plano o que está em curso, o que não está, o quanto, se você precisa 100% sempre ir no médico da família primeiro para ele te encaminhar e tal, tal, tal. Aí vai variar. Mas vamos aos exemplos. Um dos planos que eu tenho é o Regence. Vou focar nos exemplos de premium, out of pocket e deductible para a gente conseguir, vocês terem uma ideia disso na prática, tá? O meu plano, Regence, é através do meu marido, trabalho do trabalho do meu marido. O meu marido não paga nada por ele, mas ele paga 350 por mês para mim. O nosso deductible é 250 dólares cada um, ou seja, para o plano começar a dividir os gastos comigo, eu tenho que gastar do meu bolso 250 dólares. Mas o nosso out of pocket é 4 mil individual ou 8 mil os dois. Então, coparticipação, consultinha, remédio, enfim, qualquer coisa que eu gaste com exceção da mensalidade, quando atingir 4 mil eu não pago mais nada, é tudo com plano. Então, mas isso é através do nosso empregador, tá? Eu não achei no Regence a opção de contratar um plano PPO como eu tenho, como que eu tenho. O meu plano, na verdade, nem tem uma versão HMO aqui para comprar. Mas o melhor plano deles para contratar nesse PDF que eu tenho é o Gold. E aí, quando você vai ver ali, tipo, eu tenho 30 anos, já estou jogando a idade no YouTube, mas enfim, eu tenho 30 anos, acabei de fazer 30 anos, e a mensalidade para alguém de 30 anos nesse PDF que eu achei aqui de 2021 era 495 dólares e 71 cents. Quando você vai poupando bronze, 289 e 22 cents. E eu queria só frisar aqui que para quem não fuma, o valor é menor do que para quem fuma. No início, nem tanto, nas idades mais novas, nem tanto. Mas mais para frente, você começa a perceber a diferença entre fumantes e não fumantes. Então, esse aqui seria um exemplo de premium. Ah, Verônica, mas eu vou levar a minha esposa e meus filhos. Você vai ter que somar a idade de cada um e ver quanto que daria. Sim, gente, não é barato se você está contratando individualmente, tá? E aí, de novo, eu não achei exatamente o mesmo plano. Enfim, eu cachei esses PDFs no Google. Mas, um plano bronze básico, standard, eu imagino que seja parecido, do estado de Oregon. O plano bronze, que é o mais barato, você tem um dedoctable de 8.560. É um dedoctable muito alto. Porém, aqui a pergunta, mas alguns serviços são cobertos antes de eu atingir o dedoctable? Sim. Preventive care e alguns outros que na lista abaixo vai aparecer. E vai depender do plano que você está pegando, etc. Então, sempre verifica isso, se alguns serviços são cobertos antes de você atingir o dedoctable. E, nesse caso, o out-of-pocket é o mesmo valor. Agora, o plano gold, standard gold, que você paga um pouco mais por mês, ele tem um dedoctable bem menor, de 1.500. Também tem alguns serviços que são cobertos antes de você atingir o dedoctable. E o out-of-pocket é 7.300 por pessoa por ano. Tudo por ano, tá, gente? Estados Unidos funciona anualmente. Isso, lembrando, contratando direto, individualmente, sem ser pelo seu empregador, que, infelizmente, acaba sendo a opção aí para alguns imigrantes. e é isso. Eu sei que é muita informação, eu sei que é muito técnico, eu acho, mas é um assunto importante para você que está vindo emigrar, para você que está aí fazendo o seu planejamento financeiro, para você que está aí tentando entender, porque, né, ah, é muito caro, tá, mas como que os americanos vivem? Assim, assim que a gente vive. É o contra do país, eu acho que se eu tivesse que listar um contra, seria a saúde, porque é aquilo, funciona maravilhosamente bem, mas tem seu preço e não é, eu acho, eu vou chutar que é o país onde saúde é o mais caro, mas eu estou chutando, estou tirando da minha cabeça, fonte, cabeça, vozes da minha, tá, mas não acho que eu estou errada, não, porque se não é o mais caro, é um dos mais caros, mas é como funciona, sabe, por isso a importância de você fazer um planejamento imigratório, vir com visto, tentar um green card, tentar um patrocínio de trabalho, para você poder ter direito, há formas mais baratas de ter um plano de saúde, como por exemplo, por ser um empregador, tá, é a forma mais comum que os americanos têm plano de saúde aqui, mas é isso, espero que tenham gostado do vídeo, espero que não tenha ficado tão confuso, se você tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários, se você tem algo para adicionar, uma informação que eu perdi, ou alguma coisa do tipo, deixa aqui nos comentários também, educadamente, não vem mandar eu estudar, porque, recentemente, a paciência está pequena, então, vamos conversar, vamos trocar conhecimentos, informações, mas vamos fazer isso de uma forma educada, tá gente, por favor, link para esses PDFs estarão aqui na descrição do vídeo, e me segue no Instagram, porque eu vivo falando com vocês, tirando dúvidas nos stories, recebendo perguntas, mostrando minha vida, Ah, e se inscreve no canal se você não se inscreveu, um beijo e até o próximo vídeo, tchau!